Olá, eu sou Melissa Lorange, eu não votei Marcelo Crivella. Eu resolvi, depois de muita pesquisa e também de muito adiar, fazer um vídeo para mostrar para vocês por que que Rio de Janeiro é uma tragédia, porque todas as vezes que eu viajo e eu vou para outro lugar e falo que eu sou do Rio de Janeiro, as pessoas... Nossa, mas que legal! Aham. Ai, que incrível, você vai para a praia sempre? Não. Ai, mas como é interessante você morar em uma cidade turística? Não é. O Rio de Janeiro é uma tragédia porque a gente tem no imaginário coletivo do brasileiro e do resto do mundo que a cidade é maravilhosa. E a gente que está morando nela há bastante tempo não aguenta mais estar aqui. Então, com vocês, a tragédia do Rio de Janeiro. Para começar, o Rio de Janeiro tem a fama de uma cidade turística. Cidade turística é o meu cu. É absolutamente impossível considerar o Rio de Janeiro uma cidade turística só porque ele recebe turistas, né? Porque nós não estamos preparados e nem estamos afim de receber turistas. Deixa eu te explicar uma coisa. O carioca não aguenta mais grilo, tá? Porque a cidade é caríssima e a culpa é sua turista. Pois é, por causa dos mega eventos que tiveram no Rio de Janeiro e das empresas que começaram a abrir aqui, o preço para se viver no Rio de Janeiro foi subindo, 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 enquanto o que a gente recebia para morar aqui ia descendo, 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 descendo. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem um dos aluguéis mais altos e caros do mundo. Parte dessa culpa é de empresas que contratam estrangeiros para trabalhar aqui. Porque ela vai lá e a empresa paga um valor exorbitante em um apartamento que o próprio empregado não teria dinheiro para pagar, mas não é ele que paga a empresa. Então as pessoas que aluvam em apartamentos, na zona sul, na parte rica da cidade, jogam o valor lá para o alto porque a empresa vai pagar. E o Rio de Janeiro recebe turistas, mas a gente não tem um serviço muito bom. Eu assumo que o serviço não é muito bom. Garçom no Rio de Janeiro a gente conquista. Ônibus no Rio de Janeiro a gente conquista. Espaço na fila no Rio de Janeiro a gente conquista porque todo mundo fura, tá? Se eu te avisar, você vem para o Rio de Janeiro, você tem que entender que a fila é um conceito um pouco maleável. Mas aí tudo bem, você chegou para curtir o Rio de Janeiro como turista, as coisas são caríssimas para você que está de passagem. Para a gente que vive aqui é insustentável morar nesta cidade no prescritato. Uma das coisas que mais irritam o carioca, principalmente esta carioca que está aqui falando, é o trânsito e os serviços de transporte público. Se você tem o azar de ter o meu perfil de boy no Facebook, você vai ver que a cada cinco postagens, quatro sou eu reclamando do trânsito porque eu moro no subúrbio. E quem mora no subúrbio tem um péssimo serviço para atingir as outras áreas da cidade. E antes da gestão do nosso antigo prefeito Eduardo Paes, nós tínhamos horário do rush. Mas o Eduardo Paes resolveu isso. A gente não tem mais horário do rush. Agora, qualquer hora é do rush. O trânsito do Rio de Janeiro é um rush. O nosso metrô é um dos projetos mais toscos de toda a América. A gente tem mais ou menos duas linhas, né? A linha 1 e 4 e a linha 2. É, não tem a linha 3, que seria Niterói, mas isso não é o caso. Porque linha 3, não é mesmo? Você pode ter a 1 e a 4 e a 2. Então elas vão mais ou menos na mesma direção. Uma faz assim e a outra faz assim. Então a gente tem uma cidade deste tamanho, quadradão assim, com duas retas. Se encontram e vão seguindo juntas em direção à parte da zona oeste da cidade. O projeto do metrô do Rio de Janeiro é tão ridículo, mas tão ridículo, que todas as pessoas que eu conheço, que vêm pra cá, ficam se perguntando Mas como assim você tem duas linhas do metrô na mesma plataforma seguindo para o mesmo lado? Sim, nós temos duas linhas do metrô na mesma plataforma seguindo para o mesmo lado. Por quê? Porque existe uma imensa e inerente corrupção no transporte público do Rio de Janeiro. Além disso, a gente não tem um sistema de ônibus. A gente tem uma máfia. Um transporte público extremamente encarecido, com dinheiro que vai diretamente para grandes famílias, né? Que estão cada vez mais ricas às nossas custas. E com um preço que a gente não sabe por quê, que paga. Fora isso, a cidade quebrou. Mas isso não é novidade pra ninguém. Quem? Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. E tem uma coisa muito legal que a mídia tradicional está fazendo, que é não ligar pontos. Por exemplo, ela aponta corrupção na escolha do Rio de Janeiro como cidade olímpica. Ela também aponta corrupção nas obras da cidade olímpica. Certo? E aí ela depois vai noticiar que o Rio de Janeiro está com uma crise financeira terrível. E que a gente não tem como pagar os funcionários públicos. E que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro tem que ser fechada e privatizada. Porque não tem como manter. Mas ninguém liga as duas informações. Elas não estão conectadas de forma alguma no jornal. O jornal não consegue fazer essa ponte, essa sinapse cerebral. entre a corrupção, né, nos eventos que a gente foi vendido pro Carioca. Não sei vocês que não são cariocas, mas pro Carioca foi vendido que os eventos iam ser incríveis. Iam rejuvenescer a economia da cidade. Algumas pessoas muito otárias acreditaram nisso. Eu jamais acreditei. E aí, no mesmo ano da Olimpíada, não deu nem seis meses, o Estado quebra. Não deu nem tempo de... Não, mas quem sabe... Não, no mesmo mês, o Estado quebra. Ninguém liga em rede nacional os dois pontos. A gente teve esse evento aqui, que a gente investiu muito dinheiro nos nossos impostos, né, que a iniciativa privada só lucrou. E a gente tem essa crise aqui nas finanças do Estado e nas finanças da cidade. Mas não tem nada a ver a coisa com a outra, não. É apenas coincidência. Mas uma coisa nessa cidade funciona perfeitamente bem. É a nossa empresa pública de execução de preto, pobre e favelado. Também conhecida como Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Essa aí está funcionando perfeitamente, né. É uma das que mais matam no Brasil. É a maior responsável por homicídios no Estado. É a própria Polícia Militar, né. É uma polícia que é extremamente corrupta, que sorbe o morro, dando porrada em morador, atirando em traficante e executando a pena de morte. Que se você acha que não existe no Brasil, você não mora numa comunidade do Rio de Janeiro. Porque ela existe, é executada pela Polícia Militar. Ela olha você, julga você e executa logo a pena de morte ali na hora. Que é uma economia para os pofres públicos, não é? Porque o juiz não precisa fazer a sentença. Essa Polícia Militar, na verdade, está economizando dinheiro que ela vai lá e pau, mata o bandido, né. Ou mata o suspeito, ou mata o próprio coitado pobre. Arrasta as pessoas pelo meio da rua, na caçamba da viatura. Aí vai estar funcionando. Posso dizer que a cidade do Rio de Janeiro não tem uma instituição que funciona. Essa instituição funciona perfeitamente bem para aquilo que o governo propõe a ela. Matar a própria população pobre. E aí, você me pergunta. Melissa, ô Melissa, mas o Rio de Janeiro não exporta nada de interessante para o resto do Brasil em termos de cultura? Claro, claro que exporta. O Rio de Janeiro é uma cidade com uma enorme produção cultural. Também é uma cidade muito bonita. Infelizmente, a gentrificação evita que as pessoas que moram longe das partes bonitas acessem as partes bonitas. Mas é uma cidade muito bonita, tem coisas muito legais no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, adoro o caos e a desorganização do Rio de Janeiro. Ela me atrai. O que me atrapalha em relação ao caos e a desorganização do Rio de Janeiro é que ela vem junto com preços exorbitantes e com uma classe política tenebrosa. Porque se tem uma coisa que o Rio de Janeiro exportou para Brasília, foram famílias de políticos tenebrosos do que há de pior e mais escuso na política nacional. O Rio de Janeiro, afinal de contas, é origem da família Bolsonaro na política. Também é origem da família Maia na política. Também é origem da família Macedo na política e seus demais braços e organizações. Também é o lugar de onde saiu a família Garotinho, não é mesmo? E também é o lugar de onde saiu a família Cabral. Então você tem todas essas famílias muito interessantes na tradicional família pilantra brasileira que saiu do estado do Rio de Janeiro para o resto do Brasil trazendo as suas inovações fascistas e terríveis para as leis e o nosso bem-estar social. Existem muitas coisas piores no Rio de Janeiro, com toda certeza. Existem muitas coisas melhores no Rio de Janeiro, com toda certeza. Eu poderia ficar falando muito mais sobre questões que envolvem tanta cidade quanto o estado? Absolutamente. Eu vou fazer isso não, porque esse vídeo vai ficar enorme, tá? Eu só posso resumir tudo. Tudo! Numa única frase. O último a sair apaga a luz. Era só isso que eu tinha para dizer. E eu vou sair para qualquer outro lugar. Se vocês me deram emprego, eu estou indo, gente. Para qualquer cidade. Me tira daqui, por favor. Só um grito de desespero de uma drega em pano. É por ali que eu saio. Então, depois desse vídeo, meus amores, quando alguém virar para você e disser Ah, eu sou do Rio de Janeiro. Você não vira e fala Ai, que legal! Ou, nossa, que máximo deve você morar lá. Você paga um drink para essa pessoa, abraça e diz Tudo bem. Tudo bem. A culpa não é sua. Vai ficar tudo bem. Beijo, você não mentira.